Paz do Senhor, amados irmãos. Paz e graça do Senhor, meu irmão, na sua vida. Meus irmãos, quem vem que vos fala, meu irmão Rui, para trazer mais umas palavras de absorvo, meus irmãos, para os vossos corações, para o aprendizado e o caminho reto nas sendas do Senhor. A palavra que eu venho dizer hoje é sobre Provérbios 6, a partir do versículo 6, que diz o seguinte. Observa a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sábio, a qual não tendo chefe, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega junta o seu multimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco descansando de braços cruzados. Assim te surpreenderá a pobreza como um assaltante e tua necessidade como um homem armado. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos de nós, muitas das vezes, dizem que temos uma dificuldade, principalmente financeira, e às vezes nos questionamos, né, ou questionamos a Deus, por que, Senhor meu Deus, o vizinho que não é evangélico, que não é cristão, tem tudo e eu não tenho nada. Será que eu estou fazendo o correto para a minha vida? Será que eu estou me dedicando, me disciplinando? Será que eu estou acordando cedo para ter uma vida regada e disciplinada? Será que é tão difícil assim? A preguiça fala mais alto, do qual eu estou esperando o meu milagre vir do céu, vir do Senhor, onde eu não faço nada, não faço por onde, não tenho merecimento, mas eu quero milagres. Meu irmão, não há milagre maior do que aquele que você receberá. Quando você se esforça, e o saldo vem, assim como para o erro, o pecado, vem as consequências, para a sua vida, que você leva a vida regrada, uma vida de trabalho, uma vida de estudo, você vai ceifar coisas maravilhosas na sua vida. Então a pessoa que se dedicou a estudar, se dedicou a trabalhar, é muito óbvio que ela vai ter, que ela vai colher na frente. Pode demorar, mas vai colher. Não tem segredo, não há erro. E Deus vendo isso, com certeza, vai te abençoar. Então muitas das vezes esperamos sentado, dormindo em baixo cruzado, esperando que as coisas aconteçam, e muitas das vezes não fazemos por onde, meus irmãos. Essa regra é muito simples. Então não deixe a preguiça te dominar. Não deixe esse espírito de preguiça, sabe, te deixar preso na cama. Vai e corre atrás, não espere por ninguém. Não espere que alguém vai te cutucar, que alguém vai te chamar. Não espere que alguém faça. Você é quem tem que fazer por você. Então deixemos a preguiça de lado. Não deixemos que isso nos domine. Se você tem um projeto na sua vida, você tem uma ambição, você tem alguma coisa que você quer para a sua vida, comece já ou agora. Não perca seu tempo. E mantenha uma regra. Mantenha um horário. Defina parâmetros. No final você vai colher bons frutos, meus irmãos. Não tem segredo isso. Que a paz esteja com todos. Amém.